E aconteceu na última semana, né? Na quinta, sexta e também no sábado, a Agro Paracatu 2022. Você foi? Pois é, rapaz, se você não foi, perdeu. E perdeu foi muito, viu? E eu vou prosear hoje aqui, o programa hoje é especial, aqui no seu Paracatu Gural. Nós vamos conversar aqui com três representantes da organização da Feira Agro Paracatu 2022. Nós estamos aqui ao lado da Thaís Ferreira, que vai falar um pouquinho em nome da Irriganor. Tem também o Caio Silva, que vai falar em nome da Secretaria de Agropecuária de Paracatu. E o Marcos Alves também, que vai falar sobre representante aqui do Sebrae Minas, né? Ele é gerente regional. Thaís, bem-vinda mais uma vez. Na semana passada você esteve aqui pra falar um pouquinho da feira. E agora é contar como é que aconteceu essa feira, que a gente tá vendo aí nas redes sociais, o pessoal postando diversos tipos de foto. O Léo parece que subiu no balão junto com o prefeito. E a cara deles era de medo. Deu pra perceber isso aí? Você teve coragem de subir no balão, Thaís? Bom dia. Bom dia, França. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. É um prazer voltar aqui no programa pra falar do balanço da maior feira agropecuária do Noroeste de Minas. Benção pura. Isso. O Leonardo e o prefeito Igor eu acho que estavam muito felizes e satisfeitos com tanta beleza da feira. Bacana. Essa feira desse ano, ela foi grande em tudo, em comparação com a anterior, quase que o dobro em todas as questões. Questão de negócios, de espaço, de movimentação. Como é que então, vamos começar por onde, Thaís? Vamos começar pela quantidade de pessoas que visitaram? É, França. Esse ano a gente já esperava um público maior, né? A gente teve, já iniciou com mais empresas, então nós crescemos aí na faixa de 30% de expositores, pensando no ano passado, né? Então esse ano a gente já trabalhou aí próximo de 50 empresas expositoras lá, empresas expositoras e patrocinadoras, né? Sim. Que foram parceiras da segunda edição da Água Paracatu. O público também, a gente teve, durante os três dias de feira, um público estimado de 15 mil pessoas. 15 mil, a média de 5 mil por dia. Isso. Isso contando também com quem participou lá no Parque Exposições ou sem contar com essa turma? Sem contar o público lá do leilão, do Agro Unidas. Muito bom. Então assim, no sábado a gente teve um público simultâneo, tanto na feira e um público também no leilão. Então a gente sabe que esse número aí, ele ultrapassa os 15 mil. Então assim, a gente vê a proporção e sabe que essa feira, ela veio pra consolidar aí em Paracatu e no noroeste de Minas. Bom demais. Negócios. E o número comparado com o do ano passado, superou muito? Superou, França. Nós finalizamos no sábado. A irrigar noipa seria com a Prefeitura Municipal e com o apoio técnico do SEBRAE. A gente terminou a pesquisa com todas as empresas participantes e perguntamos sobre a questão dos números, dos fechamentos de negócios. Ano passado a gente terminou a feira na casa de 60 milhões. Esse ano a gente foi pra mais de 111. Quase dobrou. Quase dobrou. E sem contar que vários negócios iniciaram na feira e devem estar finalizando durante essa semana. Que tem também a questão do plano safra que iniciou justamente na feira, vamos dizer assim. Foi dia 29 o lançamento e a partir do dia 1º que começou a liberação dos recursos. Então o produtor começou a negociação ali na feira, viu algum produto e agora, nesses primeiros dias de julho, já fecham esses negócios. Justamente. Começou a negociação na feira, conversou com as empresas, conversou com os fornecedores. E tem também a questão de retorno de imagem das empresas. As empresas deram um feedback muito bacana que, estando ali, ela está no meio dos possíveis clientes dela. Se não são clientes, são possíveis clientes. Então assim, foi uma feira muito satisfatória. Um público muito bacana. E com relação ao público, o que você conseguiu, o que a equipe da Irganó conseguiu notar em comparação ao ano passado de, não só a quantidade de pessoas, mas a cara das pessoas, vamos usar esse termo assim, por exemplo. Teve mais estudantes, teve mais agricultores familiares, mais grandes produtores. Como é que você conseguiu, como vocês conseguiram perceber esse público em comparação ao do ano passado? Aumentou muito. Os números, eles mostram isso muito claro, né? Tanto estudantes, quanto expositores, visitantes de outras cidades. A gente teve muitos visitantes de outras cidades, principalmente porque a gente teve empresas de outras cidades também, que marcaram presença aqui na feira. A gente fez a visita lá na Bahia Farm Show, a gente convidou algumas empresas, a gente teve empresas lá da região que vieram e que montaram o stand e participaram com a gente aqui na feira. Recebemos também lá na feira, durante, na sexta-feira, vários estudantes, tanto do curso técnico agrícola, estudantes da rede municipal daqui da cidade. E a gente pôde falar um pouquinho do que é o agro, do que o agro representa para a cidade, trazer para essa criança a visão do agronegócio, da importância dessa cadeia produtiva para o município. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você é filha de produtor? Posso dizer que sim. Pequeno produtor. Ah, tá. Então você cresceu com a fazenda, envolvendo com a fazenda. Isso. Meus avós eram produtores, né? E assim, a minha avó cresceu, eu cresci dentro de uma horta, ela mexia muito com horta, ela lidava com o gado leiteiro. Então eu cresci envolvida no segmento aí do agro. E hoje você é formada em uma profissão do agro? Eu sou engenheira agrônoma de formação, com especialização na área ambiental. Você acha que o fato de você ter convivido bem de perto com a agricultura, né, incentivou também a você optar por fazer a agronomia? Incentivou. E assim, o divisor de águas foi a mãe de uma colega de escola, na época da formação mesmo da personalidade, ali por volta dos 8 anos, né, 8 a 10 anos. Ela era engenheira agrônoma e ela trabalhava com o esposo num laboratório de semente. E aquilo me trazia um imaginário, assim, que eu não consigo nem descrever. Então, assim, isso que foi o que desencadeou mesmo essa vontade pelo agro. Te fiz essa pergunta porque essa participação dos estudantes na Agro Paracatu pode levar esse estudante, daqui 6 anos, 8 anos, dependendo da idade dele, optar então também por alguma profissão ligada ao agro, seja direta como agronomia e veterinária, por exemplo, como outras que são parceiras, né, que dão suporte, vamos dizer assim, hoje, indiretamente ao agro, né. A gente tem aí novas profissões que podem surgir nesses próximos 10 anos, inclusive, que vão dar apoio ao setor agropecuário, né. É isso mesmo. E essa foi a mensagem que a gente quis deixar lá para os alunos. Entendi. A gente quis deixar essa mensagem que nós produzimos alimentos, que nós geramos emprego, renda e que, além disso, a gente precisa também das outras profissões. Quando a gente perguntava lá, eles respondiam, uns queriam ser dentista, médico, e a gente falou que a gente, para produzir alimento, a gente precisa de todas essas profissões. Verdade. Então, assim, foi muito bacana. Parabenizo aí a Prefeitura Municipal de ter feito esse movimento de levar as crianças, os alunos, para dentro da feira. Muita gente lá não conhecia um trator. Então, assim, ter lá o maquinário e ele ver o maquinário, entender por que existia aquele maquinário para produzir alimento, isso é muito bacana. Talvez uma professora dentro de uma sala de aula não consiga trazer essa proporção para a criança. Entendi. Eu estou agora com o Caio Silva, que é diretor de agropecuária. Caio Silva sempre participa do Paracato Rural aqui, traz muitas informações para a gente. E hoje nós vamos falar, então, da Agro Paracato. Caio, bom dia, bem-vindo ao Paracato Rural. Hoje é ao vivo aqui com a gente, né? Isso, bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes do Paracato Rural. É sempre um prazer estar aqui nesse programa. O Caio, vamos falar um pouquinho da parte que a Secretaria de Agropecuária cuida muito bem, que é dos agricultores familiares, né? A gente sabe da importância do agricultor familiar, assim como do grande agricultor e grande pecuarista, para o agro como um todo. E a gente precisa reforçar isso porque nós temos um grande produtor rural que produz aqui na nossa região. O feijão, o milho, a soja, as principais culturas de grãos. Tem o grande pecuarista que produz a carne que vem para o açougue, que produz o leite que vai para o laticínio e chega na nossa mesa. Mas nós temos também o agricultor familiar, que também produz leite, que produz hortaliça, que produz um arroz até para o próprio sustento e da sua família, né? Dos familiares também, da região. Às vezes tem uma comunidade que se reúne e produz comunitariamente aquele alimento e ali faz uma divisão entre eles. Enfim, a gente tem diversos casos. Então está aí a grande importância de se apoiar e principalmente capacitar o agricultor familiar. Porque antigamente, eu já disse isso várias vezes, a mãe da gente falava assim, menino vai estudar senão você vai para a roça. Hoje se não estudar não tem jeito de ir para a roça. Ou seja, se não adquirir conhecimento não tem jeito de ficar na roça. Porque hoje para se produzir leite, que é uma atividade simples da agricultura, entre aspas, precisa ter o conhecimento, né? Porque se ele não tiver o conhecimento de fazer um teste da caneca do fundo preto, se ele não tiver o conhecimento de fazer uma análise do leite, ele não consegue entregar aquele leite para o laticínio. Então daí a gente já começa a nossa prosa. Não é isso, Caio? Exatamente, Francis. Inclusive esse é um assunto que é diariamente abordado na Secretaria de Agropecuária, né? Capacitação técnica dos pequenos produtores e principalmente incentivo de uso de tecnologias nas pequenas propriedades, né? Para se produzir cada vez mais com mais eficiência. E na Agro Paracatu não poderia ser diferente, né? Hoje o principal público da Secretaria de Agropecuária é os pequenos produtores. E na Agro Paracatu a gente teve essa preocupação com o pequeno produtor. Apesar de ser uma feira que junta aí o pequeno, o médio e o grande produtor, né? O pequeno produtor também teve lá seu espaço, sua voz dentro da feira. Tivemos aí principalmente um espaço da agricultura familiar, que esse ano aí foi remodelado, teve um espaço maior e melhor, onde a gente pôde contar aí com pequenos produtores que foi expor seus produtos, mostrar aí a cara da agricultura familiar e principalmente comercializar esses produtos. Sim. E todos os pequenos produtores que estiveram ali naquele espaço nos dão um feedback muito positivo das pessoas indo, das pessoas perguntando, querem conhecer sua produção, querem saber seu meio de produção, como que ele produz na pequena propriedade. Inclusive gerou até encomendas pós-feira. Legal. Então esse espaço pra gente foi um espaço muito positivo, que a gente pensou com muito carinho. Além desse espaço, foi pensado aí em parceria com o SEBRAE, que o Marcos vai falar posterior aí, uma programação técnica muito especial voltada para o pequeno produtor. Tivemos também dentro da feira um espaço da Secretaria de Agropecuária para fazer atendimento desses pequenos produtores. Um espaço assim, organizado com muito carinho. A gente desceu os atendimentos. Tivemos aí atendimento do Núcleo de Regulização Fundiário Rural, o INCRA, onde produtores de assentamento puderam vir verificar sua situação ali na hora da feira, aproveitar para visitar, ver as novidades do mercado. E tivemos o estande da prefeitura também, onde foi sendo recebido diariamente pequenos produtores, sendo recebido pelo prefeito, pelo secretário. Então assim, foi um ponto positivo que a gente notou também. E conseguimos mobilizar até ônibus aí do Santa Rosa para o pessoal estar vindo na feira, visitar, porque às vezes a região fica um pouco longe, nem todo mundo tem carro. Então assim, quem não solicitou, a gente fez essa mobilização também. Entendi. O que foi notado por parte da Secretaria com relação a, vamos usar assim, detalhes que podem ser melhorados para 2023? 2023. A gente sempre acaba que, depois que a feira está pronta, a gente já aparece pronto, está pronto. Agora é o pessoal que está ali que vai executar. E você já começa a ver, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui a gente pode fazer diferente. Aquela pessoa comentou algo que a gente pode fazer isso no ano que vem, que vai ser legal. Teve algo nesse sentido também, por parte da Secretaria? Sim, com certeza. A gente trabalha sempre em processo de evolução, né? E está tentando sempre melhorar. Do ano passado para cá, a gente já notou uma aderência maior de pequenos produtores, porque tinha-se a mistificação de que a feira não era para pequena, era para grande, né? E a gente veio trabalhando ao longo do ano que a feira era para pequena, sim. Exemplo, marcas de tratores que pequenos produtores têm condições de comprar estavam sendo representadas lá pelas revendas. Entendi. Pequeno produtor compra adobo, compra insumo também. E lá tinha revendas que vendiam adobo, insumo também. E a vantagem de estar tudo num lugar só, que melhora a pesquisa, né? Tem a condição de ir em nenhum outro estande. E um ponto que a gente verificou, assim, para a gente já estar trabalhando para a terceira edição da feira, é de fato a expressividade da agricultura familiar no município. Hoje a agricultura familiar no município, ela representa, ela tem uma força muito grande, e no próximo ano a gente quer representar ainda mais isso dentro da feira. Talvez buscar aí tecnologias voltadas, de fato, para pequena propriedade, ter empresas aí que representam ainda mais a agricultura familiar, para esse pequeno produtor se sentir abraçado também pela feira. Muito bom. O que mais se destaca dessa feira aí com a visão da Secretaria de Agropecuária? Assim, esse ano, além dessa maior aderência da agricultura familiar, a gente teve um espaço muito especial aí para a criançada também, que às vezes ia para os pais, né? E não tinha atividade durante a feira. Esse ano a gente teve aí a AgroKids, que foi um espaço com mini fazenda, com os animais, teve pipoca, algodão doce, os brinquedos principalmente, né? E também a gente teve o balão, né? Um balão que foi um grande atrativo da feira, né? Você passeou nele? Eu passeei, inclusive foi o teste, né? Foi o primeiro a andar no balão. Colocaram você como cobaia? Como cobaia. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Assim, foi uma tração muito bacana, porque eu, por exemplo, hoje eu tenho 28 anos e nunca tive a oportunidade de andar no balão, né? E diversos paracatuenses tiveram a oportunidade de subir no balão ali mesmo, que por um pequeno período, mas conseguiu ter essa experiência. Então, assim, foi muito gratificante ver aí o sorriso das pessoas, a satisfação das pessoas em ter essa oportunidade. Muito bom. E agora, mais uma pessoa aqui, representando uma entidade, que participou da Agro Paracatu 2022, que, no caso, é o Sebrae Minas. Estou aqui com o gerente regional do Alto Paranaíba e Noroeste. É isso? Marcos Alves, bom dia. Bom dia, Francis. Bom dia aos ouvintes do Paracatu Rural. É sempre bom voltar aqui para onde eu falar, em especial nesse momento que a gente, de certa forma, começa a prestar contas do que foi a Agro Paracatu na sua segunda edição. Marcos, eu quero começar comentando com você a respeito das parcerias que o Sebrae realiza em Paracatu. A gente vê o Sebrae nas ações do agro, nas ações culturais, nas ações de educação, de comércio, de economia. Sebrae está em tudo quanto é lugar. Está doido. Como é que é esse negócio aí, Marcos? Francis, bondade sua, né? Por isso é bom a gente ter... É importante na vida ter bons amigos. Mas, assim, o Sebrae tem dois negócios, e talvez um seja que, principalmente, a maior parte da população urbana conheça, que seja do suporte empresarial, que é a consultoria, a palestra, o atendimento da pessoa que quer abrir um negócio ou quer diversificar o que a gente faz dos nossos pontos de atendimento. Só que tem outro negócio muito importante, que é o desenvolvimento econômico local. E aí trata de uma visão de momento, mas de uma visão de longo prazo também. E todos nós de Paracatu sabemos que temos um desafio. É uma cidade de prosperidade, mas cuja matriz econômica é vinculada à mineração. E a mineração, ela tem uma certeza. Ela se encerra. É natural. É um ciclo. Ele se encerrará. Então, nesse aspecto do desenvolvimento econômico local, o Sebrae atua nas frentes que são percebidas como as mais dinâmicas da região para preparar para a Paracatu do futuro. E aí, sem dúvida, a gente, primeiro, nesse momento de festival, momento de celebração da cidade, na economia criativa, gastronomia, como, de fato, uma alternativa importante. O turismo em Paracatu, a gente falou por muito tempo de potencial. Tranquilamente, hoje é uma realidade, até pelos números que a gente tem. A própria noite de ontem fala isso. E a agricultura, Paracatu, se consolidou como um dos principais municípios do agronegócio do país. Em relação aos números, aí, os especialistas que estão aqui, inclusive, comigo, a Thaís, o Caio, sabem melhor disso do que eu. Como, por exemplo, Paracatu ocupou o espaço de maior cidade de irrigação por aspersão do país. Sim. Só que nem todo mundo sabe disso. E aí, exatamente, quando a gente tem a Agro Paracatu, ela é uma conexão importante. Não só de trazer informações sobre tecnologia, investimento, gestão para o produtor rural, mas que permite essa conexão e a população em geral, ela possa ter esse entendimento, essa conexão e se apropriar também das oportunidades que são geradas a partir do agronegócio. Como é que foi aí a avaliação do SEBRAE, da Agro Paracatu 2022? A segunda edição dessa feira do agronegócio, que é, como o Thaís já falou, a maior do Noroeste e que promete ser a maior aí de uma grande região além do Noroeste. É, a oportunidade, na realidade, o espaço existe para isso, né? A região Noroeste e o Alto Paranaíba concentram as principais e mais tecnificadas cadeias do agronegócio de Minas e do país. Está aqui na nossa região. O Noroeste e o Alto Paranaíba, ele responde por 25% do PIB agropecuário de Minas. Então, isso dão as condições. E aí, o Caio trouxe, né, na conversa com você, né, há pouco, da necessidade da melhoria contínua. O fato é que, sim, a estrutura da Agro Paracatu dobrou, né, e já era muito boa na primeira edição. Na segunda edição, melhor ainda, até pelo tamanho. Mas o seminário, assim, uma feira, e não é da Agro Paracatu, são de todos. A gente tem um desafio muito grande, viu, Francis? Porque as pessoas querem se conectar com o expositor, mas, ao mesmo tempo, querem participar de cursos, palestras. E existe ali uma disputa em relação à demanda e a atenção do participante da feira. Vamos fazer mais dias. Pode ser, é uma alternativa. No ano passado, as palestras e cursos aconteciam no belíssimo auditório que a gente tem no centro administrativo, mas ele desconectado da feira. Então, algo que a gente fez esse ano, acho que foi uma... de forma muito acertada, foi montar um auditório dentro da feira, no coração da feira, onde as pessoas podiam circular, sem perder o que estava acontecendo. Porque a feira é muito dinâmica, então, tem mostra de produtos, etc. O próprio balão que você citou. E a gente conseguiu, dentro da própria feira, ter um auditório com temas mais curtos, para que as pessoas pudessem vir se conectar, participar, e não perdessem nenhum segundo do que estava acontecendo ali na execução da feira em si, na amostra de produtos e tecnologia. Muito bom. E, assim, esses temas, como você falou, com apresentação curta, elas servem para dar uma noção, principalmente, para quem nunca ouviu falar de um determinado tema, e, dali, despertar o interesse em buscar mais informações, acompanhar o paracatural. Inclusive, a gente recebe cobrança do nosso ouvinte. Olha, França, fala sobre tal assunto. Porque é interessante para a gente ter esse feedback também do produtor rural, do nosso ouvinte, porque a gente vai pesquisar, vai trazer, e, além de informar esse ouvinte que nos demandou, outros ouvintes também que nunca ouviram falar. E, às vezes, até a gente aqui também nunca ouviu falar de um determinado assunto. Há sete anos atrás, Marcos, quando eu comecei o Paracatu Rural, quando você também chegava a Paracatu, eu, assim, era muito cru no agro, nos assuntos agros. E a gente pensava assim, uma hora isso vai acabar, né? Vai acabar o assunto. Não acaba. É assunto que eu precisaria ter aqui, talvez, uma rádio completa de Paracatu Rural para poder trazer essas informações. Dá para fazer isso. Tanto é que existem canais específicos para isso. Dá para a gente poder estar informando sempre a respeito do agro. Se dá para a gente trazer essas informações, dá também para o nosso ouvinte produtor rural despertar o interesse em buscar mais informações sempre, sempre, sempre no que se refere a ele. Nós temos aí diversos assuntos. E o Sebrae conseguiu, em três dias, né? Vamos dizer assim, dois dias e meio, condensando um pouquinho, dois dias e meio, trazer diversos assuntos. E acredito eu que ficou assim, a gente podia ter trazido aquilo. Podia ter trazido aquilo outro. E faltou aquele outro assunto. Ano que vem a gente traz isso. Teve algo nesse sentido assim também, Marcos? É interessante assim, a dinâmica, né? A gente faz o planejamento de um evento, principalmente um evento de esporte, um evento muito grande, né? Que envolve muitas pessoas. E cada execução, ela traz a percepção do que pode ser agregado em relação aos próximos eventos. Agora, assim, você falando, primeiro, né? Dessa amplitude do agronegócio, concordo demais com isso aí, principalmente porque o agronegócio não é só dentro da fazenda. Ele é um ecossistema de muita complexidade. A gente fala, por exemplo, até de tecnologia, até o que fez a região noroeste ser referência no que diz respeito à produção. Está na tecnologia que está embarcada em cada semente, que do ponto de vista de estudo, de trabalho de cientistas, é o equivalente a uma turbina de um avião, o que está envolvido a preparar as cultivares para que fossem adaptadas ao nosso clima, às nossas condições. Entendi. E aí, assim, um ponto sobre educação, já foi falado aqui, a gente vive um apagão de mão de obra para o agronegócio. Isso. Seríssimo, é grave isso. E é muito importante, Francis, que a gente comece a espalhar a mensagem do agronegócio para além do segmento do agronegócio. A gente precisa conectar desde mais cedo com os jovens para que entendam que tem oportunidade, excelentes oportunidades de trabalho. Você falou logo, mas se não estudar, fica... Pelo contrário, você tem que se preparar muito até em relação, mais uma vez, a tecnologia existente. Uma das coisas que aconteceu na feira que a gente ficou com muito orgulho, nós montamos dentro do nosso estande, tinha uma programação bem vasta, foram duas mil pessoas... Das 15 mil pessoas da feira, duas mil passaram no nosso estande. A gente tinha os óculos de realidade virtual. A gente tinha fila, assim, um dia passaram 400 crianças que colocavam um óculos de realidade virtual e ficavam dentro de uma máquina de um processo de irrigação dentro de uma fazenda de Paracatu. Então, eventualmente, essa criança nunca teria oportunidade de ir. Ela falou assim, Não, espera aqui. Olha a tecnologia. Estão, inclusive, falando a linguagem dela. Ela está ali conectada com o celular, com os videogames, e ela pode viver essa mesma experiência e ela descobriu que ali existe uma oportunidade para ela. E você pode ter certeza que essa mensagem está inserida ali na mente dela. O Marcos, você está aqui conosco nesse momento, agora que está conversando comigo, e eu gostaria que você até fosse o porta-voz aqui nesse momento de toda a organização, da Riganó, da Prefeitura também, e chegasse aqui a apresentar para o nosso ouvinte a oportunidade de ele buscar trazer, não buscar, mas sim trazer à organização o que ele gostaria de ter em 2023. Eu acho que seria muito interessante deixar aberto aí o Sebrae, a Prefeitura, a própria Riganó e todos os ouvintes. Olha, traz isso no ano que vem. Seria interessante a gente deixar um e-mail, um telefone, ou a própria entidade, talvez até criar um e-mail específico para agroparacatu, agroparacatu.org.org. Gente, anota aí, a Thaís já está aqui concordando comigo, vamos criar um e-mail para receber. agroparacatu.org. Está fácil de criar, porque não existe. Não é, Thaís? Acho que seria interessante algo nesse sentido, de buscar o produtor rural, buscar os alunos, como você falou, que eles entraram ali dentro de uma máquina. Olha, cria uma sala virtual constante. Faz isso, traz aquilo. Acho que seria interessante algo nesse sentido. O que você me diz, Marcos? O Francis, sim, obrigado. Excelente ideia. A gente pode contratar o Francis, né, Thaís, para poder ser aí o nosso mentor aí para a Agroparacatu da sua terceira edição. Francis, é perfeito. Lá no Sebrae, para a gente é muito claro, o nosso foco é do cliente. Então, assim, a feira Agroparacatu, ela é feita para o público que a gente espera. Obviamente, a gente tem os profissionais, que são especializados. Uma feira desse tamanho dá certo porque as lideranças compram a ideia e é que é importante ressaltar, sim, a gente tem um papel fundamental da Secretaria de Agricultura, mas o prefeito comprou a feira. A gente tem um papel fundamental da executiva da Erganor, mas os diretores compraram a feira. Então, isso sustenta, né, e da minha parte não precisa nem falar, nosso diretor estava aqui presente também. Acho excelente. E a gente tem vários canais, por exemplo. A partir do momento que a gente teve 50 expositores, um Google Forms, um formulário eletrônico com eles que tem contato com os clientes, é uma forma, o e-mail é outra forma, e claro, as redes sociais, que aí, através do trabalho da Erganor, da Secretaria de Agricultura, a gente pode abrir através desse... E a própria Secretaria de Agricultura tem contato aí com essa enormidade de produtores. Mas você foi perfeito, você foi... Quem faz a feira são os produtores. Ela só existe, assim, a feira só existe na expectativa que ela faça sentido para a razão de ser dela. E a gente precisa conversar e entender. E seu programa é um lugar legal também. Faço o convite aqui. Eu sei que você... Toma a ver sempre. Até por conta da sua audiência, de que as pessoas possam manifestar. E, assim, Francis, podia ter isso. E você poder trazer esse feedback para nós também. Com certeza. Para quem tem Instagram, o Instagram oficial é arroba agro.paracatu. Tem o ponto aí. Arroba agro.paracatu. Pode entrar lá no direct e também mandar a sua sugestão aí para agro.paracatu2023, que a gente está aguardando aqui. Marcos, muito obrigado. Thaís, muito obrigado. Caio, muito obrigado pela participação de vocês. Marcos, aproveita aí e faz o agradecimento em nome de toda a turma. Tá. O Francis, como eu falei, o foco da feira são os produtores e, óbvio, dentro dessa lógica econômica, a sociedade como um todo para a gente mostrar. Mas é fundamental aqui, tomando a liberdade em nome da Irriganor, da Secretaria, de agradecer as equipes que fizeram essa feira de seis tamanhos. É muita gente. E dos mais diversos perfis. Então, das pessoas que cuidaram da limpeza, que cuidaram da organização, do credenciamento, das nossas equipes técnicas. Então, assim, lá, particularmente da equipe do SEBRAE, Patrícia, que é a sua freguesa, que sempre também, junto com o nosso time, Valkyria, Raíssa, enfim, junto com as equipes técnicas da Secretaria e da Irriganor, que fazem isso acontecer. Faz com muito amor, assim, porque tem propósito. É igual o seu programa, assim, não, porque tem propósito, crença, amor por aquilo e a Agro Paracatu, ela é feita para pessoas, ela é feita por pessoas. Então, por isso, sucesso. E veio para ficar. Amém. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone desse. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, he, he. E agora, hora do abraço para o nosso ouvinte, telespectador e internauta, o Lucimário Lima, de Bezerros. Pernambuco não perde um dos nossos programas. Um abraço para você e para todos aí em Pernambuco. Egílio de Matia também acompanha sempre. Sandro Simões, valeu, viu, Sandro? Ângelo Roberto, Carlúcio Pereira, Cauã Power, Joselito Rocha, Caio Dólez, também tem Solange Fazoli e Valdir Amaral Cortes. Marla Daniele está lá no Instagram, assim como Igor Santos, o nosso prefeito, também Ivan Correia, Anderson Gomes dos Santos, o Fábio Costa Braga, o Carlos Gabriel, Tiago de Oliveira Lopes, Rodrigo Mariano de Almeida, Cláudio Nascimento, Vanessa Medeiros, Miguel Albert. Também tem a Raiane Silva, Rivanildo Mota Fernandes, Janaína Mendonça, Bárbara Fonseca, Samira Souza, João Victor Pintom e Washington Santana. Lá no Facebook, Wagner Borges Gama, Suzy Laine de Andrade Gama. É um casal, né? Cleonice Bonato, José Antônio Moraes, Fran Mendes, Nainá Ferreira, Gedeon Barbosa e para os nossos amigos na Filtro Óleo. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais. Compartilha para todo mundo, manda nos grupos de WhatsApp, combinado assim. Seu Paracato Rural fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento, creia nisso, confia nele, o mais ele fará, tá bom? Até o próximo encontro e lembre-se, se você quiser que a gente mande um abraço para você, vai lá no nosso canal youtube.com barracatu rural e comente em um dos vídeos, tá bom? Pode colocar aí de qual cidade você é, de qual região você é, que a gente vai mandar aqui sempre que possível. Combinado assim, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias, informação e o mais importante sua participação programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural